Fala, Curitibanos! Bom dia! Sabe o que é bom dia? Olha como eu mereço like e inscrição, porque são o que agora? Que horas são? 8 e 10 da manhã, mas eu acordei às 5 da manhã para gravar com esse meu amigo que tá aqui, você já vai saber quem é. Eu tô com o Paulo Cunha, que é especialista em wrestling. E eu também tava falando com a galera aqui que eu nunca falo do meu nome. Eu sou o Daniel e bem-vindo mais a esse episódio que vai ser um papo bem bacana. Valeu, Paulo! Paulo não! Ele me chamou de Paulo! De novo! Valeu, Fábio! É Fábio, ela acordou muito cedo. É, culpa sua, né? Tá trocando os nomes aí. O cara é lutador de wrestling, ele me deu uma... Quando a gente convidou, ele falou assim, se não tiver 8 da manhã, o Paulo vai comer aí, bicho. Eu fiquei comendo, mas chegou aquele no Enorme. Cara, conta um pouco, você tem uma trajetória, né? A galera me falou que você tem uma trajetória de... nessa carreira de wrestling. Wrestling é o greco... Wrestling. Wrestling. Isso. Pra aprender. A galera falou que é o greco-romano. Isso mesmo. Tá. Por que que tem esse nome? A primeira curiosidade é essa aí. Wrestling é a modalidade, né? Tá. E aí ela é dividida em dois estilos. Tem o estilo greco-romano, que é o estilo que eu era especialista, que eu competia, né? E o estilo livre. No começo, aqui no Brasil, como tinha poucos atletas, a gente lutava os dois estilos. Mas aí depois a gente foi seguindo os padrões internacionais, que parece que é a mesma coisa, mas não é. Seria mais ou menos um futebol de campo e um futebol de quadra. Ah, entendi. A gente tem lá o atleta lá do futebol de quadra, que era o cara da quadra, foi pro campo, mas não se deu muito bem, né? Então seria mais ou menos por aí. Entendi. E você tá quanto tempo nesse treinando isso? Porque hoje você tava me falando aqui antes que hoje você já não é praticante, você só dá treinamento. Isso. Hoje eu tô como treinador, né? Eu comecei... Pode continuar falando aqui, vou arrumar. Em 97. Já tá indo aí pra mais de 20 anos, né? Fui atleta competindo até os 30 anos, até 2010. E aí em 2010 foi a minha última competição, né? Era algo que eu, como se diz, tinha muita ansiedade por isso, por esse momento, né? Porque a gente vê os atletas aí que não sabem o momento de parar, né? Ele para, ele volta, né? E fica naquela fase de decadência, depois tenta se reerguer e se reinventar de novo. E aí eu sempre pedia pra Deus, pra Deus, né? Quando eu sentisse o momento que eu testificasse, né? Que eu poderia sentir o momento assim, tipo, acabou. E minha última competição foi em 2010, foi muito joia, foi algo sobrenatural mesmo. Eu estava sem treinar, porque eu fui sempre muito dedicado, sabe? Eu sempre ia pra competição, eu olhava pro meu adversário assim, com aquela ideia, duvido que esse cara treinou mais do que eu. Se ele ganhar, vai ser por outro fator. Mas eu duvido que esse cara treinou mais do que eu. Tinha um treinador excelente, né? Um treinador de nível olímpico, que formou vários campeões olímpicos, que era o Alejo Morales, cubano. Então, ele levava a gente a seguir esse padrão assim, né? E na minha última competição, eu fui sem treinar. Eu não estava treinando. Só pra me situar, essa competição foi aonde? Essa foi em São Paulo. Tá. Foi a... Na época a gente chamava de Copa Brasil, né? Tá. Copa CBLA, agora mudou o nome da confederação. Se eu não me engano, acho que é CWB. E... Eu estou bem descituado agora, porque hoje eu trabalho com MMA. Hoje eu sou treinador de MMA. Treinador de MMA? Isso. Agora eu fiquei curioso, cara. Fiquei curioso. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Aí só concluindo esse raciocínio, né? Então, eu estava sem treinar por quê? Porque eu estava terminando faculdade, né? Sou professor de Educação Física também. Estava terminando a faculdade e estava abrindo a minha primeira academia. Então, eu estava num outro... É... Um outro objetivo. Um outro objetivo. De ginástica ou academia de luta? Disso. Hoje eu tenho academia... Nessa época eu já estava abrindo a minha primeira academia de musculação e luta. E ginástica, né? É uma academia completinha, é. Aí eu fui para a competição sem estar treinando como devia. Não estava treinando, não treinei nada. Eu até brincava, né? Porque tinha uma propaganda de uma cerveja aí. Que o cara chegava assim, eu tocava o gongo lá, né? Tipo, começa a luta. Aí o cara caía, já nocauteado. Pegava cerveja e tomava. Tipo, acaba a luta. E eu brincava com meus alunos. Cara, vai ser mais ou menos desse jeito essa luta. Porque eu estava indo para ela com... Por obrigação, né? Eu recebia patrocínios e eu tinha que concluir eles naquele ano. E eu não tinha competido ainda naquele ano. E a contrapartida era a Bolsa Atleta, né? É você competir no ano que você foi contemplado. Então eu fui desse jeito para a competição. Vadiu total. Vadiu total. E chegou lá, cara. Os meus adversários não duraram um minuto na minha mão. E eles estavam extremamente treinados. Eu assim... A gente percebe, assim, um atleta bem treinado. Com tônus muscular, né? Você olha se a massa muscular dele está em vigor, né? Rasgado, né? Isso. E eu ali, churriadinho, do lado dos meus adversários. Com a pancinha, né? Com a pancinha largada. Não, graças a Deus a pancinha eu nunca tive. Espero nunca ter. Essa pancinha aí. Mas não estava igual meus adversários ali, né? E todos eles, eu já era o cara mais experiente ali no momento, né? E... E eles já me conheciam. Então, eles viam na competição. Eu já era sete vezes campeão brasileiro. Então, a gente, como se diz, não estava ali por acaso, né? Então, os caras já respeitam, né? Isso. Você já vem com essa carga e o cara já vem mais... Vem tirando onda. Na verdade, acho que eles vieram com sangue no olho mesmo. Para pegar esse título. Para pegar eu no momento exato, né? Que eles sabiam. Estavam fazendo minha monografia. Minha monografia foi muito jóia. A gente fez um trabalho muito jóia. Foi sobre perda de peso brusca em atletas de wrestling, né? Aham. Então, eu estava fazendo... Nessa competição, eu estava fazendo a pesquisa da minha monografia. Estava usando ali os atletas da competição como amostra, né? Certo. Então, eles sabiam que eu não estava mais naquele mesmo ritmo de antes, né? E eles estavam vivendo, treinando três vezes por dia. Em São Paulo, eles estavam com um projeto muito jóia no SESI de Osasco. Eles contratavam atletas do Brasil inteiro e eles ficavam ali treinando sobre a supervisão ali do meu treinador, no caso. Eu era o Ale, eu estava ali com eles. Que é, igual eu te falei, é um baita de um treinador. E recebendo por isso, tendo retorno financeiro. Coisa que eu não tive lá no meu começo. E aí, consegui ganhar essa competição. Ganhei de todo mundo ali, como eu falei, em um minuto de luta. Na época, eram três rounds de dois minutos. Então, ganhei todos os adversários no primeiro round já. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha, o que que definiu essa diferença? Você sem treinar, com os caras que treinaram, e você fazer esse estrago lá. É técnica, é tempo de treino. Que, às vezes, o cara tem até mais tempo em horas, vamos dizer assim. Até porque você estava vadio. É o quê? Vou te dar a mesma resposta. Quando eu terminei a competição, os meus colegas de tempo já, vem todo mundo me dar os parabéns e me abraçar. Foi a competição que eu mais fui parabenizado, né? Sim. E eles fizeram falar justamente isso pra mim. Eu falei assim, pô, hoje a gente viu que a técnica superou o treinamento, né? E a minha resposta foi sim, cara. Foi o que aconteceu comigo. Antes da competição, um dia antes, um atleta que eu tinha levado pra competição, um aluno meu, que competiu no mesmo dia, eu falei pra ele assim, cara, você acredita que eu nunca ganhei essa competição? Sou sete vezes campeão brasileiro e essa competição eu nunca ganhei. Sempre bati na trave, segunda, terceira, segunda, terceira. Você não estava no pódio, mas não tinha ganho, não tinha vencido essa competição ainda. Aí ele pegou e falou pra mim assim, pessoal, mas amanhã o senhor vai ser daqui campeão. E foi tão engraçado aquilo, cara, que aquilo veio do trono, assim, sabe? Veio, como se diz, uma inspiração divina mesmo. Que na hora eu senti aquele, aquela coisa assim do alto, né? E só falei pra ele assim, amém, né? E foi o que aconteceu, cara. Foi algo sobrenatural mesmo, foi muito... Afinal, fiz a final com o adversário, né? O Arley Machado, que foi um baita de um atleta que a gente fez vários duelos juntos aí e tava uma disputa de dois a dois ali em competição, né? Então ficou três a dois agora e não tem como reverter esse placar mais. E o Arley entrou com uma estratégia, né? Que ele não sabia de uma técnica que eu tinha domínio, então ele entrou com uma estratégia ali que foi muito fácil pra mim fazer o golpe nele e concluir a luta, né? Que foi inacreditável, assim, né? Foi algo, eu posso dizer, foi sobrenatural mesmo. E ali eu senti assim, tipo, acabou. Acabou. Eu queria acabar de uma forma assim. Saiu no auge. Isso. Não empurrou. O cara que tá na seleção, ele não ganhou de mim. Ele entrou pro rosto dos meios. E foi muito difícil também essa decisão, porque um dos sonhos que eu tinha como atleta, treinei a vida inteira com cubano e tudo, né? Era ir pra Cuba e treinar em Cuba ali com os atletas de lá, né? É aquele negócio, né? É a origem do meu treinador, e aquela competição valeu como seletiva pra um camp em Cuba, cara. Então a galera ficou um mês treinando lá, que era tudo que eu queria, né? Mas no fim você largou. Mas eu larguei porque, igual eu te falei, eu senti que era a minha última vez e eu nunca mais competi no wrestling, né? Peraí, só uma pausa. Ele tá tranquilo, o áudio dele? Tá saindo legal? Que eu tô achando... Faz um pouquinho mais no microfone, é. Eu tô preocupado com isso. Ok? Então tá bom. E aí, beleza, você terminou tua carreira, aí você decidiu dar treinamento direto pra MMA ou continuou no wrestling? Falei direito? Wrestling? Isso. Eu tô manjando, pelo menos o nome eu sei falar. Já tá quase falando inglês, já. Já? Isso. Wrestling é a modalidade, daí o atleta é wrestling. Wrestling. E wrestling. Wrestling. É greco-romano, pronto. Isso. É um romano furioso. E aí você foi... O que que você fez a partir daí? Em 2005, eu recebi uma proposta, né? Eu sou goiano, natural de Goiânia. E em 2005 eu recebi uma proposta de vir pra Curitiba, pra representar o Paraná nas competições de wrestling. E a proposta era, né, uma bolsa de estudo, foi... Eu fiz faculdade na faculdade de Dom Bosco, né? Eles tinham um projeto muito joia lá, que era projeto Dom Olímpico. Então ali estavam vários atletas de modalidades onímpicas. Tava eu da luta, tinha o pessoal da ginástica, a Daiane do Santos fez ali, essa galera toda, Diego Hipólito, né, a irmã dele, a Daniela, o Atos, que tá nas Olimpíadas hoje, na Esgrima, também fez faculdade comigo. Foi muito bom. Nossa, que seleção ali, né, tudo junto. Eu não vou nem perguntar que curso você fez, que é óbvio que você fez Educação Física, né? Não vou nem perguntar. Tá rotulado, né? Tá rotulado, tá na cara, né? Eu fiz Direito, Eleição da Administração, Lincidade. Mas e aí, continua. E aí, quando eu vim pra cá em 2005, na época era vale tudo ainda, não era nem memeado. Eu lembro disso aí, porque eu sou velho, essa galera não sabe, vale tudo. Não, a gente viveu bastante coisa, né? Não é que a gente tá velho, é que a gente começou novo, começou novo. A gente chegou a ver o Chaves sem reprisar tanto. Isso, viu alguns episódios inéditos. Inéditos, a gente viu alguma coisa inédita. E aí, começou vale tudo, aqui em 2005. Isso foi cinco anos antes de se aposentar. Isso, daí quando eu vim pra cá, né, que a gente tem uma escola que é uma potência nessa área, né? Na época era a maior escola do mundo, ainda é a maior escola do mundo, né? Mas naquela época, tava mais concentrado ali os campeões, né? Que é a chutebox. Aí eu fazia faculdade com uma menina, que o namorado era da equipe, né? E eles ficaram sabendo. E essa é uma necessidade que o brasileiro tem, né? Na parte de MMA, que é o que é o wrestling, né? A gente tem essa dificuldade. E aí eles me convidaram pra dar uma aula ali pra eles, né? Pra eles conhecerem o meu trabalho. E foi muito legal esse dia. Chegou lá com o meu 1,65m de altura. Na época eu competi na categoria 60kg, com 60 e poucos quilos. Caramba, cara, aí é foda. Você não impacta ninguém, né? Vanderlei Silva, Maurício Shogun, Evangelista Ciborgue, Macaco, Jorge Patino Macaco, Luiz Azeredo, Murilo Ninja, Daniel Acácio. Esses atletas uns todos ali, né, pra fazer essa aula comigo. E graças a Deus deu tudo certo. É, consegui passar pelo teste ali, a aprovação deles, né? Mas você lutou com um deles? Você já ganhou de um deles? Você tem... É, em treino, a gente não se comenta treino, né? Eu quero amarrar um corte aqui. Dei porrada no Anderson Silva. O único que não tava ali nessa época era o Anderson. O Anderson já tinha saído da equipe e não tava. Acho que o único atleta de expressão aqui de Curitiba que eu não trabalhei foi o Anderson. Os demais aí... Todos você trabalhou? Todos eu... Pouco ou muito, né? Alguns bem pouco, outros treinaram mais tempo, né? Mas eu tive a oportunidade aí de ensinar algo pra eles, né? De passar aquilo ali que a gente praticou. Tem uma troca. O cara do... Eu sou um pouco... Eu não acompanho muito MMA. Mas eu... Claro. Eu vi a trajetória. Mas eu não sou um cara que pega e assiste, que acompanha. Conheço alguns nomes. Os que você falou, eu conheço. Então é uma troca nesse mundo. Tem ali o cara do Jiu-Jitsu, o cara do Muay Thai, o cara do... Não sei se entra Kung Fu ou outras modalidades. Na minha cabeça, o MMA, na minha ignorância, é Jiu-Jitsu. Até então, até te conhecer. Era Jiu-Jitsu e Muay Thai. É isso. O MMA é a mistura das artes. É. Mix... Como é? Isso. Mix, maxi ou artes, né? Então, assim... A gente tem lá um atleta que veio da origem do Karate, que é o Lioto Machida. Entendi. Tem o cara do Kung Fu. Tem o da Capoeira, né? Hoje eu trabalho com Eliseu Capoeira. É um... Putz. É um dos melhores atletas que eu já trabalhei até hoje, né? Trabalho com ele ainda. A gente tá ainda com o objetivo aí de chegar ao título do UFC ali. Ele tem tudo pra isso. E ele representa a Capoeira. É. Ali, durante a luta, ele consegue aplicar algumas técnicas de Capoeira, né? E treina todas as outras modalidades. Tem as modalidades que a gente, como posso dizer, seria a matriz, né? Sei lá, se seria a palavra certa, né? Eu vi a minha cabeça agora, né? Porque eu lembro que acho que na época de Vale Tudo, o que se destacava era a família Grace. Isso. Não é? Eu tô falando alguma besteira? Não. Não quero te ofender porque eu quero sair daqui inteiro. Isso. Dessa gravação. Era a família Grace, que a base era Jiu-Jitsu. Mas eu sabia que eles tinham também uma outra pro Vale Tudo. Antigamente, eles tinham que ter uma coisa de boxe. Tinha que ter uma a mais. E só agarrar não ia rolar. Aham. Então, a família, nessa época aí, os demais atletas, né? Não tinham conhecimento de outras modalidades. Então, era assim, era mais ou menos um desafio, sabe? Aham. Pega o cara do boxe contra o cara do Jiu-Jitsu, que foi o que o Royce Grace fez com o atleta do boxe lá, que eu não me lembro o nome dele agora aqui de cabeça. Ah. E foi muito legal essa luta. E o Royce Grace entrava de kimono, né? Ele era o mais franzino dos irmãos ali, né? Eles escolheram o mais franzino justamente pra mostrar assim que com o Jiu-Jitsu, o fraco pode vencer o força, sabe? Até eles usam a nomenclatura da arte suave. Os caras são um bom de marketing. Eu também sou faixa preta de Jiu-Jitsu, sabe? Não posso falar mais nada errado aqui, bicho. Eu tô ficando apavorado aqui. É, deu. Não posso falar merda aqui. Porque eu não dei nada quando cheguei. 60 quilos. Não, você não tem mais 60 quilos, né? Mas eu cheguei pequeno e eu tava achando que o cara era grande, né? Vamos lá. Senhor. Quer que eu te chame de senhor? Chamo de senhor. Fica à vontade, fica à vontade. E, então, nessa luta, né? O atleta do boxe, ele entrou só com uma luva de boxe e a outra cena. Que ele falava assim, eu só preciso segurar com a mão no kimono dele a outra descer soco desse cara. É verdade, né? O que eu pensava? Só que não deu certo a estratégia dele, né? No que ele segurou no kimono, o Royce Gracie já finalizou ele. Por quê? Porque os caras eram muito leigos nas outras modalidades. Hoje, a gente já não tem mais isso. Hoje, o atleta tem que ser meio que completo. Seria mais ou menos num triatlo. Não tem como você ir pra um triatlo sabendo só correr. Entendi. Vai cair na água ali e vai morrer afogado. Exatamente, não vai aguentar. Perde a dianteira ali. Seria eu. Se eu for pro triatlo, seria mais ou menos isso. Eu vou morrer afogado. Pedalar, eu vou. Correr, eu vou. Mas nadar... Não vai, não der a pau. Pega a boinha dos patinhos. Segue. Aí, o... Desse negócio completão, você foi aprender... Bom, agora eu já sei que você também é faixa preta de jiu-jitsu. Então, você começou a treinar no MMA. Você começou a dar treinamento pra MMA. Isso. Eu não cheguei a competir no MMA. Tá, sim. Você virou o técnico. Mas eu comecei, já tomo o quê? Com 15 anos, é 7 anos, né? Eu trabalhando somente com isso. Só com o MMA. Então, você viu que teve um momento aqui da entrevista que a gente falou, ah, questão da nomenclatura do nome agora da confederação, né? Eu nem sei mais da minha modalidade em específico, né? As regras, as coisas... Porque mudou completamente o meu foco, né? Hoje, o resto da minha cabeça, ele tá voltado pro MMA. Entendi. Como que o Eliseu Capoeira vai conseguir defender uma queda. Entendi. Como que ele vai colocar o cara na grade, manter o cara na grade. Então, é essa parte que eu trabalho com eles. A parte do in-fight, né? Na hora da luta, agarrada ali. E de pé, né? Entendi. Então, tanto quanto ele se coloca na grade ali, fica um espremer no outro na grade, né? Aham. É, quando tá no meio ali pra tentar derrubar. Ou se soltar, né? Então, é esse o trabalho que eu faço hoje. Deixa eu fazer uma pergunta rapidinho, um parênteses. É, que eu não entendi, que eu fiquei confuso. Você, quando dá o treinamento, você é especialista. Bem, também é especialista agora em treinar pra MMA. Mas você treina só o wrestling ou você treina o cara pro MMA? Você pega o cara que é capoeirista. Aham. E completa o cara das outras, como se fosse o triatlon, do ciclismo e de nadar. Aham. Você deixa o cara completo, pronto pra uma luta, você vira um técnico? Aham. Ou não? Você só dá a especialização do wrestling? Eu sou um técnico de MMA. Então, você é completão. Você dá todo, você pega o cara e... Não. Hoje, todas as profissões, ela ficou muito em suas áreas específicas, né? No direito. Tem um cara que atua lá na área... Ah, ok. Criminal. A medicina, né? Antigamente, a gente tinha um clínico geral que fazia tudo. Tudo. Então, hoje em dia, a gente não tem mais isso. E no MMA, é a mesma forma. Ah, entendo. Então, eu tenho... Então, na equipe que eu trabalho, tem a gente chama do striker, né? O treinador da trocação, soco, chute, né? Pode ser um Muay Thai, pode ser um boxe, pode ser um Kung Fu, pode ser um Karatê, né? Tem o cara da luta garrada, que é o treinador de Jiu-Jitsu, né? E o treinador de Wrestling. Então, geralmente, a gente tem três treinadores numa equipe de MMA. Ah, o cara é de nada. A equipe é completa. A equipe é completa. Então, ela tem três treinadores. Tem o cara que é especialista na trocação, que a gente diz, né? O cara que é especialista na parte de queda, no trabalho de grade. Pode ser um cara do Judô também, né? Tá. Mas o Wrestling é mais específico, né? O Wrestling se torna... Porque não tem o Kimono, né? Você não tem o tranco, né? Isso. Então, fica mais próximo do MMA. Mas isso não impede de um treinador de Judô... E o especialista de Chão, que seria o Jiu-Jitsu? Seria o Jiu-Jitsu, seria a luta livre esportiva, seria o... A gente fala Jiu-Jitsu sem Kimono, né? E é o especialista na parte de finalização e essas coisas. Então, eu trabalho desde 2005 com isso. Como existe vários... Curitiba é o polo hoje, né? No Brasil. Eu já voltei pra Goiânia em 2005. Ah, que é o polo de treinamento de MMA? Curitiba, é. Não sabia dessa. Que da hora, que legal. A gente vai pra outros lugares, né? Igual Curitiba, não tem. E... E eu trabalho em quase todas as equipes. Quem você treina hoje? Olha, eu até... Estar ali no meu carro e trazer minha mochilinha, pensei em fazer um momento bem bacana aqui, mas acabei deixando no carro, cara. Também, 8 horas da manhã, porque aqui ninguém pensa em 8 horas da manhã. A culpa é sua. A gente pede o Luan pra buscar lá no carro. Cadê o Luan? Fugiu, ó. Não sei. Viu na minha cabeça, assim, não sei se você já viu, né? A gente vê, geralmente, entrevista com jogadores de futebol, né? Ou treinadores, né? Aí eles pegam e entram no quarto deles, assim, e vão mostrar ali as camisetas dos times que eles já jogaram, né? Sim. Ou então os caras pedem do outro time. O cara se torna um colecionador, né? Aham. E, assim, cada vez que eu vou pra uma luta com um atleta meu, né? A gente faz uma... Uma camiseta, uma roupa, né? Pra aquela luta. Uniforme, né? Tá. E aí eu passei a guardar. Cara, eu tenho uma mala ali cheia de camiseta. Quer dizer, eu passei, né? Com quase todas as equipes de Curitiba. Eu fiquei refletindo, né? Pra esse momento nosso aqui, né? Nossa, eu tô me sentindo especial. Já começou a valer a pena acordar às 7, 5 horas da manhã. É. Será que tem alguém que... Um funcionar que trabalhou mais do que eu pro MMA Paranaense, Curitibano no caso, né, cara? É... Todos os dias eu tô dando uma aula. Ah, perdão. Você fez a pergunta se eu tô só no MMA, né? Eu perguntei quem você treinou, assim. Se tem algum conhecido. É, mas um pouquinho antes que eu vou falando demais, né, cara? Você perguntou se eu trabalhava com wrestling também. Só com a modalidade de wrestling também, né? Eu tenho na minha academia uma turma que eu dou aula todos os dias de wrestling. E lá eu passo a essência da modalidade mesmo. Lá é só wrestling mesmo. Eu não misturo as coisas, né? Então, quando eu vou pra uma equipe de MMA, eu mando os caras dar soco e tentar derrubar. Tá. Entendeu? E essa turma que eu tenho na minha academia ali, todos os dias, às 12 horas, né? É... Só wrestling mesmo. A gente conversa na linguagem ali do wrestling, né? Que horas que é esse treinamento? Esse treino é de segunda a sexta, meio-dia. Cara, uma hora dessas, eu até vou... Porque como eu sou meio que teu vizinho da tua academia... Que joia, né? Eu vou lá olhar. Não vou fazer, porque eu não tenho nenhum perfil pra treinar, nem mais idade, nem saco. Mas eu sou curioso pra... Eu sou um cara muito curioso. Acho que por isso que isso dá certo. É verdade. Vou lá dar uma olhada no wrestling. O MMA é fácil. Você bota no YouTube e vê. Tudo bem. Wrestling também. Eu quero ver o treinamento. Vai ser um prazer pra você lá. Aí, continua. Desculpa, eu te interrompi. E os atletas que eu trabalhei, que eu tô trabalhando hoje... Hoje eu tô com... Que estão ali no UFC, né? O Eliseu Capoeira. A gente tem uns outros aí que estão pra entrar no UFC também, né? Que hoje é o maior evento de MMA aí, né? Um dos maiores, né? Aí tô na equipe ali na CM System. Legal. Pessoal da Strike House também. Tem a Sarah, que é outra atleta aí, que tá no Amador, mas a gente tá projetando ela já pro profissional aí, com uma boa perspectiva aí dela pegar lá na frente, né? E com essa pandemia, na verdade, deu uma... Deu uma caída, né? Deu, deu uma caída, sim. Os atletas perderam um pouco o foco, né? Dou aula também na Santa Fé, com o pessoal ali do Jonathan Maloqueiro e o Jonathan Diniz, que são dois strikers aí, nível mundial, que agora vão migrar pra MMA. Estamos com um desafio bem bacana. Eles vão estrear agora dia 21 de agosto. Um dia depois do meu aniversário. Falei, eu quero presente. O presente vai ser o título aí. Começar já com a vitória, né? E as lutas não estão sendo com plateia, provavelmente. Não, a gente tá... O UFC já começou, vai ter agora... Esse sábado vai ter já um evento. Eu acho que esse vai ser com público. Tá tendo alguns eventos com público já. É, mas reduzido. Isso, lá nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil, não. Aqui tá lá. Aqui... Você fez muita... Você já lutou fora? Já. Internacional? Eu... americano do Rio. Ah, que top. Fiquei em quinto lugar. Depois a gente tentou vaga pra Olimpíada de Pequim, né? Mas eu não consegui. Participei do pré-olímpico, que foi nos Estados Unidos. Num evento... Se chama... Evento David Schultz, que é um evento muito bacana. O nome de um atleta aí que... Que o patrocinador matou ele. É uma história bem bacana. Nossa, tem um filme muito jóia que conta a história do wrestling americano ali, né? Da... Da história dos atletas ali. Chama Fox Cat. É muito legal. Isso tá o quê? No Netflix? Amazon ou não? Acho que no Netflix eu acho que já não tá mais, tá? Mas acho que já deve ter saído. E hoje eles têm esse evento lá com o nome desse atleta que foi um campeão olímpico. Ele, o irmão dele, David Schultz e o Mark Schultz. Então, participei desse evento ali. Fiquei treinando no Centro Olimpílico americano por algum tempo. Chegou a morar lá, então? É, era camp, né? A gente ia, ficava um mês ali. Ah, tá. Dois, três meses. Isso. E retornava. Maratonava lá, treino. Isso. Entendi. Participei de campeonato pan-americano. Jogo sul-americano. Jogo sul-americano 2003. Foi no Brasil também. Participei. Em quarto lugar. E fui sete vezes campeão brasileiro, né? Deixa eu fazer uma pergunta pra galera aqui. Eu percebi que ele é igual a eu. A gente se perde na conversa. A gente vai e volta, vai e volta. Ficou alguma coisa que a gente começou a conversar e não concluiu? Porque quem tá assistindo fica possesso com isso. Pô, no fim, não chegou numa conclusão. Teve? Vocês repararam? Prestam atenção em porra nenhuma. Não tão nem ouvindo. E qual a fase que você tá hoje, assim? Você tem alguma... Porque você tem academia. Você tá dividido entre o treino... Porque o treino, pelo que eu entendi, você dá em lugares específicos de MMA. E a tua academia hoje. Fala um pouco da tua academia. Faz uma chance. Então, eu tenho um projeto de trabalho, de vida, né? Que é a minha academia hoje. Onde eu passo aquilo que é a experiência de atleta junto com a experiência acadêmica, né? Então, eu fiz faculdade na faculdade de Dom Bosco. Fiz minha pós-graduação em treinamento esportivo na Federal. Depois eu fui pra academia brasileira de treinadores. Não concluí. Que é um curso do COBE. Um curso muito bom, né? Porque eles fizeram antes das Olimpíadas ali. Que era pra formar treinadores de esporte olímpico, né? Então, o objetivo deles era unir a prática à ciência, né? Existe um abismo hoje aqui que a gente tem que acabar com ele. Entendi. Então, eles pegavam esses treinadores, que eram ex-atletas e acadêmicos, né? Que já tinham que ter a formação acadêmica. E especializavam ali pra trabalhar com esporte olímpico. Eu não concluí, não consegui concluir. Foi muito difícil pra mim. Porque era no Rio de Janeiro. Ficava 20 dias no Rio. Era tudo cuchado pelo COBE. E 40 dias em casa. Ok. Uma coisa que pesou muito pra mim nessa época. A minha carreira como atleta, assim. Foi a questão de viajar. De ficar fora. 40 dias fora de casa. 30 dias fora de casa. Casado. Família. Estém tudo. Casei muito novo. Tinha filha. Minhas filhas. Aí, isso pesava muito pra mim. Então, eu fiz um semestre. Que foi a parte teórica. A parte teórica, eu completei com o Culela todinho. Foram seis meses ali de teoria. Depois, a gente começava a entrar nessa parte da prática. Mas, o primeiro semestre era todo teórico. O segundo semestre se tornava um pouco mais prático. E o outro ano era pra concluir uma pesquisa. A gente tinha que fazer uma pesquisa. Então, eu não concluí. Mas, sim. E isso, hoje, eu trago pra minha academia ali, né? Ensino meus alunos. Gostar da musculação, né? Trabalho, sou personal trainer também. Então, cara, a gente pode combinar uma missão. Ver se você faz. Eu gostei. Não, eu já fui muito marombeiro quando era novo. Mas, hoje, eu tenho um bode, bicho. Eu tenho um bode aqui pra academia. Então, quando você chega já num estágio, assim, de... Ah, eu já marombeio, né? Você chegou num estágio desafiador. Que é o que eu tenho que levar esses iniciantes a chegar. Então, o iniciante é difícil ele romper essa fase. Chegar nesse estágio, né? Do cara que treinou mesmo a musculação. Porque ele vai pra academia, ele tem que passar pra aquela fasezinha ali da 3 de 10, 3 de 15, né? Chato pra caramba. Aí, se eu olhar pro lado, tem um cara, mano, levando 50kg, você vai se sentindo muito bosta. É, isso não é desafiador pra ele. Porque ele chega lá, tem um peso já meio que calculado. Hoje, tem aquele peso ali, o cara já vai no piloto automático, põe um pezinho ali, faz as repetições dele. Pensando no que vai ter pra comer depois. Ou pensando na novela da tarde. É, mas o foco dele não tá ali. E aí, eu tenho ali alunos que já conseguem entender esse trabalho meu hoje. Eu falo assim, cara, você não sabe quanto que você bargueu hoje aqui no supino, por exemplo. Ah, saquei, é o desafio todo dia. O desafio todo dia. O cara não tem aquela planilhinha no aplicativo que fala, beleza, eu vou lá fazer as 3 de 15 com 30kg. É, e a minha carga máxima é, vamos chutar aqui, é 30kg de cada lado. É 60kg, né? Mais a barra. Então, meu peso é esse. Não, ele não sabe. Porque um dia eu tô bem, outro dia eu já não tô, né? Então, eu começo ali com ele com uma carga mais leve, pra aquecer, uma execução bem feita, né? Uma fase excêntrica bem lenta. Como eu digo, assim, eu faço com eles do bonitinho, né? Da execução perfeita ao feião, né? O duro que o marombeiro quer fazer só o feião, né? Aquele... Ah, monstrão! E a execução horrível, né? E o iniciante só fica fazendo bonitinho, né? Então, eu faço ele fazer essa transição. Começa fazendo a execução bem feitinha, e vamos subir na carga. Ele acostumar, memória muscular. Isso. Daí ele fala assim, professor, mas até quando eu vou? Daí eu brinco assim, até o infinito. E o dia que a gente estiver bem, vamos além. Estilo... Bozai Chi. Olha o infinito e além. Olha o infinito e além. Né? E aí ele não sabe. Ah, não. O treino passado eu coloquei 30 de cada lado no supino. Agora, cheguei no 30, putz, tô sobrando. Vamos pôr mais 5. Mais 5 de cada lado. Aí, cara, hoje eu consegui fazer com 35. Entendi. O próximo treino, de repente, não chega com 35. Cara, vai te motivando todo dia. É, você não sabe. Qual o nome da tua academia? Porque até tem que falar, né? Isso. Já tá fazendo a propaganda. Academia Dynamos Dyn. Dynamos Dyn. Isso. Dynamos vem da palavra dinamite, explosivo, poder explosivo, né? Legal. Na Bíblia, poder do espírito, né? Sim. E você tá falando que você vai lá... O que tá dando pra entender? E você parece que pega todos os alunos e cuida deles sozinhos. Eu acredito que não aconteça. Não, não. Você como é que é? Você tem o trabalho de personal paralelo, à parte. Isso. Tá. E é só você, não. Você tem uma equipe. Eu atendo na musculação, ali, atuando na sala, né? Com todos os alunos ali. E os alunos de personal também, né? Qual que é a diferença desse trabalho? Pra... Mas a tua academia segue a filosofia que você acabou de me explicar. Eu vou levar neles a entenderem isso. Tá. E qual que é a diferença do personal, no caso? O personal, ele vai... É um trabalho direto, direcionado, né? Então, Daniel chegou hoje pra treinar comigo. Pô! Cara, hoje eu acordei 5 horas da manhã, né? Saí do meu normal, né? Eu acordo geralmente às 10. Hoje um cara fez acordar 5, né? Tô com sono, não tô legal. Não. Então, eu vou levar um treino baseado... Eu tô educado, galera. Porque você me... Você fala, eu vou lá, você é meu personal. Eu chego lá 6 horas da manhã e você fala, vamos lá, bom dia, bom dia. Isso é um inferno. É isso. É um inferno, desgraça. É isso. E eu te engarro todo dia de manhã. Não tinha que ter bom dia. E aí a gente vai naquele ritmo. Mas, todavia, entretanto, a gente nunca sabe do dia bom, cara. Isso que é o X da questão, né? Às vezes, esse dia que você acha que é o dia ruim, que você acordou muito cedo, putz, você tá mandando super bem. Aí eu percebo isso, sinto isso que, opa, hoje o Daniel tá sobrando. Aí você empurra, força o cara. Então, toma além. Depende da empolgação. Isso é muito legal, cara. Porque tem dias e tem dias. Tem dias que você tá empolgadaço e tem dias que você tá arrastado. Isso é legal. É a primeira vez que eu escutei isso de alguém que dá personal. Eu conheci já alguns, até quando eu era mais marombeiro. E não tem essa percepção aí. É muito legal. Isso é diferente, diferente. É bacana. Isso se torna algo assim da vivência, né, Daniel? Quando eu fui pro Jogos Pan-Americano, eu tava na faculdade ainda e eu era bolsista da faculdade. E aí eu cheguei e falei, putz, como é que eu faço agora? Eu tenho seletiva todo mês. Seletivas é no Rio, é no Pará, é em São Paulo, é em Goiás. E como é que eu vou fazer a faculdade? Naquela época não tinha esse negócio de online, né? Agora eu tô fazendo um curso online. Então eu continuo estudando ainda. Você gosta de estudar, hein? Eu gosto, é muito bom a gente estar sempre escutando aquilo que a gente trabalha, aprimorando, aperfeiçoando. Hoje eu tô fazendo um curso de personal trainer com o professor Dr. Paulo Gentil. E é uma nova experiência que é online o negócio. Esse negócio é difícil, hein, cara? Eu não tenho disciplina pra isso, cara. É complicado, né? Você faz a hora que quer. É complicado. Eu sou daquele cara que tem que acordar às 6 horas da manhã pra estar às 7 horas na aula e até meio dia. Eu sou a disciplina, eu sou o cara que funciona o curso online. Porque aí eu consigo acompanhar, eu consigo terminar um curso online. Se eu for um presencial, fatalmente eu vou vazar. Eu vou largar porque eu vou ficar com preguiça de ir. Nossa, todo mundo vai achar que eu sou o cara mais vadido. Não, mas assim, o comércio tudo é um empecilho, é difícil. Então assim, acompanhar, às vezes você tá com sono, você tem uma aula presencial, aquele horário, aquele horário. Você vai pra faculdade, aquele horário. E aquilo que você acabou de falar de sensibilidade, uma hora você tá com gás, outra hora você não tá. Aí você vai lá, puta. Às vezes é uma aula importante que vai dar o contexto pras próximas, mas aquele dia você tá sacudo e você tá lá obrigatoriamente naquele horário, o professor tá disponível naquele momento. Eu tô pagando pro que tá rolando. Não tá bem pra aquela hora. Agora, o online, aí você tem que ter aquela pequena disciplina. Isso. Pô, eu tô afim de ver. Aí você tá afim de ver. O online eu nunca tô bem pra assistir, cara. Eu vou te ensinar uma técnica que eu uso. Não sei se você faz isso. Uma galera que faz curso online faz isso. Até porque aqui a produtora produz muito curso online. E eu falo muito na hora de gravar os cursos online pra galera, quando procuram uma produtora pra gravar curso, eu falo, as pessoas, ah, eu quero botar na minha aula, eu quero botar uma trilha bonita. Eu falo, não, não põe trilha. Você vai queimar o teu curso. Curso não tem trilha background. Por quê? Porque a grande maioria de cara que consome muito curso online, eu sou um cara que faz isso também, escuta na velocidade 2.0. Você até acostuma o ouvido. Você bota no fone e bota na velocidade. Sabe ali no que você põe no player? Você aumenta a velocidade. Você bota num ponto... Você começa com 1.5, você vai acostumando o teu ouvido e você bota... O cara pode falar rápido. Mas no 2.0, uma aula de... Um curso lá de, sei lá, 3 horas, faz uma hora e meia, matou. Termina. E você tem aquela sensação de progresso. É rápido. Se a aula tem uma hora, você faz em meia hora. Porque você dobrou a velocidade. Eu não estou usando essas estratégias. É que acontece. O que você faz? Você faz a aula de 30, você faz na velocidade 2.0. E aí acaba, fica maçante, tem hora. E eu falo assim, pô, isso aí eu já sei. Eu não quero escutar isso. Exatamente. E aí quando entra no ponto que eu quero saber... Você desacelera. Já até passou um pouquinho, sabe? Isso é uma confusão. Não, é que você assiste tudo em 2.0. É gravada a aula ou é ao vivo? É gravada. Então, assiste toda a aula em 2.0. Você vai entender toda a aula. Só que tem pontos ali que não te faz muita diferença e tem pontos da aula que vai fazer a mudança. Você assiste ela inteira. Você fala, pô, esse ponto eu vou voltar e vou assistir na velocidade normal. Você assiste esse ponto, você escuta ou assiste na velocidade normal. É só aquele ponto. Aí você já reduz aquilo ali. Então, o que ali, ah, vou já ser, é o cara que está contextualizando. Porque quando o cara grava um curso online, tem um cara que já vem mais pronto e tem gente que é muito... Aham, muito cru, né? Muito cru, exatamente. Então, ele tem que abastecer essa... Às vezes você já sabe, você fala, puta, saco, não quero ouvir. Aham. Você está preso em uma aula gigante, um tempo. Então, você faz isso e aí você só volta. Você termina o curso todo rápido, você já concluiu ele, você sabe onde ele chega, do ponto A ao ponto B, aí você pega e fala, beleza, que eu preciso recapitular isso. Aí você já sabe qual a aula, qual o tempo. Aí você já consegue... Esse é o melhor esquema para consumir o curso online. Já ensinei uma dica aí para a galera. Não, vixi, me ajudou e acrescentou muito para mim. É, isso aí é uma manha... Funciona que é uma beleza. Eu já fugi completamente do assunto, né, Bill? Não, mas eu estou guardado aqui, ó. Ah, então, valeu, já valeu. Dei uma dica. Por que a gente entrou no curso online, né? Porque eu estava falando da... Blincano, né? Dessa experiência que eu tenho prática e teórica, né? Então, quando eu estava classificando para os jogos pan-americanos, eu falei, putz, agora não tem como eu continuar na faculdade. E eu era bolsista, então como que eu vou trancar na faculdade sendo que eu sou bolsista, né? Eu sentei com o meu coordenador do curso, um cara extremamente sábio, nota 10, né? Cheguei e falei, professor, eu estou buscando a vaga para os jogos pan, né? Mas não vai ter como eu associar a faculdade e os jogos pan. Eu vou ter que trancar a faculdade. E aí, o que ele falou para mim? Ele falou, cara, vai. Essa experiência que você vai ter, seus colegas nenhum, né? Ou nenhum exagero, né? Dificilmente vai ter. Está tendo uma baita de uma bagagem. Isso vai ser um upgrade para a sua fase acadêmica, né? Então vai, cara. Tranca a faculdade e vai. Tranquei a faculdade um ano ali, para me dedicar 100%. Fiquei um ano sem trabalhar. Passei muita dificuldade. Nossa, cara, que foda. Vivendo do sobrenatural mesmo, de chegar, ter dia assim, da esposa falar, acabou o leite da Gabi. Caralho, dá um... E você não ter um real para comprar o leite. Mas aí, eu saía para treinar e voltava com a caixa de leite no carro. O que você fazia para descolar esse leite aí? É Deus, né, cara? Proveno. A gente se dispõe a algo, como eu posso dizer, né, cara? Como uma direção, né? E aí, Deus vai provendo, né, cara? É difícil o esporte aqui no Brasil. É muito difícil. É difícil o esporte. O cara é um cara para você crescer. Eu não vou falar do futebol que é um outro mundo, né? Mas o restante... Isso. Pega a pesada. Eles estão em um outro nível. Mas até mesmo a parte inicial deles ali, né? Não é fácil também. Eu tenho alguns alunos ali que já desistiu de ir para o profissional que não conseguiram, né? Aham. Mas até o cara chegar no nível profissional aí, é muito difícil para a gente aqui, né? Igual eu já... Fui várias vezes para os sozinhos treinar lá e você fala, cara, que realidade. Cara, tá pegada, né? Que realidade. Tem outro... Tem um... Amigos, alunos meus, pessoal que treinou comigo que hoje moram lá e criam seus filhos lá, né? E você vê, cara, olha só, o pai dele sofreu um monte aqui no Brasil. Hoje o filho lá na escola tem tudo na mão ali, né? E aí os moleques treinando com uma bagagem imensa ali, com respaldo, com estrutura, né? Aí eles chegam na Olimpíada lá e estão lá no... Acho que os Estados Unidos estão em segundo no quadro de medalha, né? Terceiro, né? Tá China, Japão e Estados Unidos, né? É devido a essa estrutura. A gente tem uma população igual a deles, né? Quando tem um medalhista... A gente não tem a estrutura, né? Quando tem um atleta que se destaca aqui, geralmente sofreu muito, que liga a tua história ali, né? Passou uns perreios, vai chegar. Tem que ser muito obstinado pra conseguir ter uma carreira, né? Isso é foda. Eu tenho uma pergunta muito... Não vou poder deixar de fazer. Quantos ossos... Ossos? Como é que fala? Ossos. Formado em letras? Ossos. Quantos ossos já quebrou? Ossos. Meu? Nenhum, cara. Ah, mentira. Ah, como? Nunca tive uma... Eu tive um tendão rompido e graças a Deus já tinha terminado a minha carreira como atleta mesmo, né? Daí eu era um atleta recreativo, né? Daí eu fui pro jiu-jitsu e eu sempre gostei de competir, né? E aí no jiu-jitsu eu continuei competindo ali. Fui campeão mundial na faixa azul. É... Aí eu fui pro mundial... Foi o primeiro mundial master na Califórnia, da CBJJ. E lá... Na verdade, o último treino. Antes de eu ir pra... Pra luta social? Pros Estados Unidos. Ah, tá. Eu rompi o ligamento cruzado anterior. E fui esse mesmo. Eu tinha comprado a passagem pra chegar um tempo antes lá, né? Eu falei... Eu trabalhei muitos anos com a Cris Ciborg. A gente tem uma grande amizade assim também, né? Aí a competição era na Califórnia. Ela mora em San Diego, né? Aí eu... Cris... Comprei as passagens e não tenho lugar pra ficar. Ela... Não, professor. Venha. Fica aqui em casa comigo. E ela me recebeu ali e me levava pros treinos junto com ela ali. Eu treinei nas academias lá, né? Com o ligamento cruzado anterior rompido. Nossa, cara, tá doido. Daí a base de remédio, tudo. Daí fui pra competição. Foi a primeira vez que eu saí de uma competição por resistência médica. Ganhei a primeira luta de 19 a 0, tipo, de goleada. O tendão ferrado. Aí na segunda luta... Eu esqueci do meu joelho. O Karate Kid, cara. O Karate Kid. Vocês viram o Karate Kid? Isso aí, o Karate Kid aqui no Brasil. Esqueci do meu joelho lesionado. E o cara pegou minha perna. No que ele puxou, já não aguentei mais. O cara sabia que você tava ferrado e foi em cima da dor, né? Não, não sabia. Foi uma situação, assim... Bem... Como que eu posso dizer? Que era... Eu tava no jiu-jitsu, né? Mas foi uma situação de queda, né? Ele pegou no single leg. Pegou uma perna minha e aí eu fiquei com outra perna apoiada no chão. E ali eu já tinha esquecido do meu joelho, né? E naquela situação ali, tipo, tô em casa. Falei, meu, era tudo que eu queria, né? Ele pegou minha perna. Na hora que eu fui entrar pra contra-atacar ele, eu tava apoiado sobre a perna lesionada, né? Daí foi onde terminou de romper os ligamentos e... Voltei pra casa de muleta. Nossa, cara! Aí eu, bem triste na arquibancada, né? Falei, cara, que situação. É... Eu vendo, eu continuei ali assistindo a competição. Falei, cara, dava pra ser campeão. Dava pra levar isso aqui. E frustrado ali, né? Mas de repente comecei a pensar, cara, é mais uma experiência que eu tenho pra trazer pros meus atletas, né? Eu, igual a gente brincou no começo aqui, né? Tipo, tá rotulado já, né? Tem como, olha pra mim, bate o olho e fala assim, não, esse aí é professor de educação física, né? Não fala que eu sou professor de luta, né? Quando eu cheio na academia pra dar aula de luta, os caras acham que eu sou professor de inglês, de português. Bagio de óculos e não tem uma tatuagem o cara, bicho. Ah, não, não. Como que pode ser treinador de MMA? Cara, deixa eu perguntar, quanto tempo a gente já tá? Lola? 50? Antes da gente ir pra reta final, eu preciso despejar um ódio, que eu acho que, por enquanto, vou ser a primeira oportunidade que eu tenho de despejar esse ódio aqui, geral. Quando eu tava o... Eu tenho que contar essa história. Que eu peguei bastante, eu acho que foi muito errado. Tava a onda dos jiu-jitsu, lembra que explodiu? Você lembra dessa fase? Essa galera não lembra, mas explodiu. Eu tinha academia de jiu-jitsu, que nem hoje tem loja de suplemento, tinha academia de jiu-jitsu. Claro que o idiota aqui eu tinha o quê? Eu lembro, 17 pra 18 anos. Eu lembro a época que foi bem quando eu me livrei do exército. Eu tinha acabado... Não, é. Eu tinha acabado de me livrar do exército, aí um amigo, vamos lá fazer jiu-jitsu, não sei o quê. Uma amiga nossa foi trabalhar na academia, não sei o quê, porque lá é legal. Eram dois atletas, um era carioca, outro era paulo. Os caras tinham uns nomezinhos famosos, eu não vou citar, que eu lembro os nomes, porque eu também não vou ficar falando mal dos caras. E aí, porque eles podem estar grandes e violentos, eu não tô afim de... Já que eles estão por aqui, né? Aí, o que que rolou? Eu fui fazer... Isso eu peguei uma raiva. Eu fui fazer o treino... Primeiro dia, fui empolgado, gastei uma grana, comprei um puta kimono, todo cheio de carrega. Cheguei achando que eu era o Rickson Grace. Primeira coisa que já me... Já me broxou, assim. Foi o treino. Cara, uma hora só de aquecimento. Isso não é normal. Isso fala pra mim, pra matar o cara. Tinha cara que começava a passar mal, desmaiava. Imagina, eu sedentário, o cara fazendo eu correr. Pô, era a flexão com o dedo, assim, ó. É. O dedo... Bom, quando você pega um gordinho lá, fumante, vagabundo, e faz o cara fazer flexão com a ponta do dedo, pega os caras avançados, que estão lá, são grandes, não os caras que estão começando. Mano, era uma tortura. Era... E eu via o sadismo na cara dos caras. É, é que no começo, é... Eles vinham muito dessa origem, tipo, meio que militar, né? É, não, e coisa de ser agressivão. Isso, e de querer levar você ao extremo, na questão física, né? Hoje em dia, é completamente o oposto disso. O aquecimento não dura nada. É isso. Parece que nem tem aquecimento hoje. Isso. Hoje em dia, não falando mal da modalidade, né? Porque... Não, não, sim. Eu também sou... Sou faixa preta de jiu-jitsu também. Posso falar, né? Da modalidade, né? É da minha origem ser no wrestling. Mas, hoje em dia, é... O aquecimento é um aquecimento articular, uma alongadinha ali, e... E os caras já querem ir pro... Pro... Pra luta mesmo, que a gente fala rola hoje, né? Pro rola mesmo, pra técnica. Pô, que uma hora de aquecimento pra quem não tem prática, cara, chega na hora de praticar as técnicas, você tá acabado. Eu tava acabado. Aí, o que acontecia, eu era, saco... Isso acontecia muito, né? Não sei se era essa academia isolada, mas depois eu conversando com outros caras, falaram que era bem padrãozinho da época. Aham, é. Eu acho que depois até isso queimou um pouco o jiu-jitsu, eu acho. A impressão é que o tempo que começou a sumir. Aham. A galera começou a desanimar. Você vê que... Teve aquele bom, e começou... Não se manteve. Aham. Eu acho que foi muito por isso. E a galera nova, e aconteceu isso comigo, era saco de pancada, da galera mais treinada. Tanto que... Um dia eu fiquei puto, e tinha todo o respeito. E eu saí... Foi assim, pra encerrar a minha história, e puto, puto, pô, pagava uma... Era uma grana pra até o dia de hoje, cara, tipo, convertendo o dia de hoje, tipo, uns 400 pau por mês, é uma grana. É caro. É uma ansiedade alta. Aí eu levantei do... Levantei, cansei de tomar porrada, aí eu levantei e falei assim, saí andando assim, o cara, ah não, não tem que cumprir, eu falei cumprimentar o caralho, eu tô indo embora. Aquele dia eu fiquei com... Eu falei, vou apanhar, mas eu não... Aí eu lembro, por que que eu lembrei do exército? Eu falei, eu acabei de escapar do exército, e eu tô pagando essa grana aqui pra tomar porrada, pra sofrer. Não, meu amigo, tchau. Tô indo embora, nunca mais voltei, entendeu? Eu fiquei puto. É, e outra coisa, né, que o jiu-jitsu é uma modalidade, é... Como que eu posso dizer? Não é uma modalidade olímpica. Então, isso se torna muito diferente. Então, assim, um treinador de luta, ele não precisa ser formado na educação física. Então, às vezes, o cara não tem um conhecimento científico. Ele olha pra você assim, e fala, eu vou te cansar. Mas esse cansar, ele não sabe o que que ele tá fazendo com você. Tá fazendo um trabalho de futebol, força de resistência, um trabalho cardiovascular, um trabalho de agilidade, um trabalho de potência. Então, o acadêmico, ele já te olha e dentro do trabalho que ele tá fazendo ali, ele sabe de tudo isso na cabeça dele, né? E... Mas eu acredito que hoje não seja assim, as academias de jiu-jitsu. Eu acredito que na época tinha coisa do pitbull. Isso. Os caras era assim, comprava um kimono, um kimono, um kimono, ia pra academia, tatuava o head nose lá no braço, comprava um pitbull, coleirinha, e ficava andando na rua, comando o bobo. Cara, era muito padrão. Se pagando de jiu-jitsu. É. Puta, era muito padrão isso, cara. Muito padrão. E criou essa... Acho que por isso que os caras tinham essa coisa do bad boy mesmo, né? Eu acredito que... Eu acredito, por isso que eu quis jogar esse... Essa minha... Esse meu ódio aqui. E hoje não é mais assim. Não, não. Aí... É... Então, com o passar do tempo, a gente vai ganhando experiência. Os próprios treinadores, né? E quando você vai ganhando experiência, né? Essa experiência vai ser no passado. Então, a próxima geração, já não vem mais com essa linhagem. Já vem com a linhagem diferente. É. E a gente vive no mundo capitalista, né, cara? Que... E o cara vai aprendendo a agradar o cliente. Exatamente. Trata bem o seu público. Eu tenho um aluno de personal hoje, não vamos citar nomes aqui, né? Pra não trazer problema, mas... Eu tenho um aluno de personal hoje, que é faixa roxa de jiu-jitsu, que treina jiu-jitsu numa escola que é desse padrão aí. Só que o cara é empresário, bem sucedido. O cara tem uma vida, né? Um poder criativo mais alto. O cara... É... É... Os outros empresários olham pra ele, eles têm que chegar quisto, né? Inteiro no... Sim. No trabalho dele. Chegar numa reunião com o meu grupo. Mas o treinador dele lá não quer saber. Ele quer treinar os pitbull, entendeu? Ele quer... E o cara gosta da modalidade, o cara quer fazer a modalidade, quer aperfeiçoar, aprimorar, ele gosta daquela atividade física, né? Uhum. Aí ele fica todo dia, chega pra mim e fala assim, pô, Fabinho, eu quero muito voltar, dar continuidade, mas, pô, meu treinador é assim. Você acredita que eu falei pra ele que ia voltar? O cara já me ligou cobrando, falou assim, pô, meu irmão, você não veio hoje, né? Falei, pô, essa cobrança eu tenho em outro lugar, não quero ter que ir. Exatamente. Eu não quero ter que ir essa cobrança. Exatamente. Não faz sentido. Não faz sentido pra eles. O cara tem cobrança no cliente, trabalha, não sei o que, aí você vai praticar um esporte pra extravasar, pra treinar, porque tem hobby, eu gosto, ou até quer ser um atleta profissional, e o cara vende esculacha. É isso. Então... E hoje eu sou empresário, além de treinador, então faça reunião com os meus professores, então lá tem professor de Jiu-Jitsu, professor de Muay Thai, faça reunião com ele, fala assim, cara, você tem que identificar o seu cliente. Nós temos cliente. O Luan, ele quer ser atleta, cara novo, né? O Daniel já não quer, mas tá os dois na sua turma, mas você tem que saber puxar o Luan de uma forma e o Daniel de outra. Você não vai cobrar o Daniel da forma que você cobre o Luan. Exatamente, depende do objetivo. Isso. E é bom pra todo mundo. O Daniel ajuda o Luan. Exatamente. Entendeu? Agora se eu cobrar o Daniel como eu cobro o Luan, eu vou perder o Daniel e vai fazer falta pro Luan também. Que a gente precisa de material humano, precisa de mais gente pra estar treinando junto. E aí eu vou trazer essa mentalidade pra eles, vou tirar nessa ideia. Perfeito, cara. Genial. Olha só, teve um dia que foi muito engraçado isso. Isso marcou, igual te marcou aí nessa situação. Isso me marcou. Eu tenho pouca memória da infância. Olha que você me marcou. Fiquei bem possesso. Eu tinha um professor na minha academia, lá nessa primeira academia que eu abri em 2010. E... E ele tinha uma turminha lá, cara. Tinha umas três, quatro crianças, umas duas senhorinhas. E aí, cara, o dia... E lá era um sobrado, um prédio, não... O tatame era no segundo andar, né? Uhum. Aí eu subi as escadas pra ver a aula dele. Eu cheguei lá, tava lá ele com as senhorinhas lá e as crianças assim. Eu falo assim, bora, galera, bora. Fechou o tempo agora. Fechou o tempo. Tempestade. E eu falei, pô, meu... O cara louco, né? O cara tá com... Frito, com a energia errada no lugar errado, né? Doidão. Ele tava ali com... com... José Aldo ali, né? E... E... E o José Aldo não tava ali com ele, né? Vai, velha! Vai, velha! Vem, explica o senhor! Fica com essa moleza, não. Você só tem 92! Então a gente tem que saber, né? Diferenciar. Ter essa sabedoria. Saber qual o perfil do seu cliente, né? Genial. Pô, cara, esse papo é muito legal. Agora a gente vai pro... Indo pra reta. Curitiba Podcast. Você não é nascido aqui, mas já vive aqui há quanto tempo? Eu tô aqui há 17 anos. Você já é curitibano. Eu tô curitibano. Já é curitibano. Cidadão curitibano, vota aqui. Vota aqui. Eu não voto. E aí... Cara, eu sempre faço essa pergunta. Eu faço... O que você mais gosta em Curitiba? Tá? Da cidade em si, não do teu cotidiano. Um pouco mais da cidade, um pouco mais abrangente. Aham. E outra, essa segunda pergunta. Eu geralmente pergunto assim, dá a medicação de um restaurante, você gosta de comer, eu gosto de passear com os amigos, mas agora eu tô criando uma... Tô criando uma situação, tá? Ah, onde é que você vai comer? Você precisa... Você tá uma semana de treino, primeiro você vai me responder o que você mais gosta depois dessa segunda, tá? Tá. Você não tá numa... Vamos supor que você ainda tá treinando, você vai pra uma competição, só que você precisa comer na rua. E mesmo... Não importa a distância. Onde você se alimentaria... Você conseguiria achar que em Curitiba... Se existe esse lugar, eu tô pirando, que você conseguiria comer toda essa... Manter essa semana, ou 15 dias balanceado. Tem algum lugar, você já viveu essa diferença? Primeiro fala de Curitiba, depois disso aí. Então, o que eu mais gosto de Curitiba... É... É a minha esposa, casei com um curitibano. Ah! Mandou bem! Esse cara vai se dar bem na hora que esse programa sair no ar. Ele vai correr tudo, vai até pro fim, né? Vai fazer essa pergunta, vai dar essa resposta. Sai de Goiânia pra encontrar um curitibano. Mandou bem. Mas é muito engraçado que são polos completamente opostos, né? Lá é muito quente, muito seco, aqui é muito frio e muito úmido, né? É... Então, eu gosto muito da cidade aqui. A primeira vez que eu estive aqui, eu tinha 18 anos, foi pra competir. Foi minha primeira competição. Minha primeira competição foi em Curitiba. E... Quando eu entrei aqui, eu falei, nossa, que cidade bacana, que cidade bonita. Eu era apaixonado por Goiânia. Então, assim, tá aí uma cidade que eu trocaria por Goiânia. E aí, eu vim parar aqui, né? É uma cidade bonita, uma cidade limpa, né? Organizada. Organizada. Então, quando a gente viaja, eu viajo bastante pelo Brasil e pra fora também, né? Então, quando a gente viaja dentro do Brasil, você fala assim, cara, como é que pode? É, o povo joga coisa na rua, olha a sujeira na calçada. Então, a gente passa a ter esse asseio, assim, né? Que faz uma diferença. A cidade se torna mais bonita. Você abraça essa causa, né? É, essa organização, assim. E a questão natureza também, né? Eu... Quando eu vou pra Goiânia, a minha esposa é apaixonada por Goiás. Acha muito bonita a paisagem, o cerrado, né? E eu acho muito bonito a Mata Atlântica, o mar, a serra, essas coisas aqui. E, de uns tempos pra cá, eu me tornei motociclista também. Gosto de pegar a estrada de moto aí. E, putz, é muito bacana. Que da hora. A gente sai curtindo a estrada, né? As viagens aí. Então, a natureza aqui é show de bola também. Você curte a cidade mesmo? Eu curto. É porque você já falou bastante... Os parques... É bem assim a minha... Como se diz? A minha cara. Quando não tá tão gelada igual a semana passada, né? Nossa, nossa... Mas eu, quando eu tava na faculdade, eu dei muitas aulas no Parque Baricuí. Eu falava pro meu sogro assim, falava, aqui é meu escritório. Aqui é meu local de trabalho, né? Falava pra tua mulher, né? Esse cara é vagabundo, você não trabalha no pano. Daí ela olhava assim, olha onde a minha filha foi se guiar. Que... Ferrou, ferrou. Mas deu boa, né? Deu boa. É, graças a Deus. E essa questão que eu falei, não sei se eu viajei, né? Muito na maionese. Eu tenho que criar de improviso. Cara, pensa numa pessoa que... Eu até gosto de comer fora. É. Mas eu como mais em casa do que fora, cara. É, treino, né? Eu tenho... Atleta não viaja mais. É, eu tenho muitos alunos assim, que tem restaurante, né? A gente tem um aluno lá que tem um negócio de coração que é tipo um chefe vergê hoje. Então fala dele. Fala dele. Eu esqueci o nome da... Perdeu o amigo agora, hein? Eu esqueci o nome da... 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 da lanchonete dele, cara. Mas é bem bacana. E ele me cobra um monte, né? E eu falo, cara, mas é questão de hábito, né? Eu não tenho o costume de sair de casa pra ir ali... E comer alguma coisa. Até porque por... Reunir com os amigos em casa. Falar assim, Daniel, vamos fazer o que hoje? Fala, pô, vamos fazer um hambúrguer. Ah, tá. E aí eu vou lá no açougue. Então eu conheço mais os açougues. A gente vai lá no açougue. Você sabe que eu também sou dessa, porque assim, eu até tenho uma parada que a gente vai fazer aqui. Quando a gente chegar no episódio de 50, e eu pergunto pra todo mundo uma indicação, porque eu mal conheço os restaurantes, porque eu sou igual você. Eu gosto de fazer a coisa em casa, juntar os brothers, fazer uma coisa diferente, churrasco, hambúrguer também. Pode fazer isso. Eu vou circular todos esses lugares que a galera indicar aí. Entendeu? Alguns eu já conheço, mas eu vou lá testar, porque a galera, não, esse é bom. E aí eu vou lá testar. Haja dinheiro, né? Pessoal que precisa estar dando dinheiro pra dar dinheiro, lembrando, se inscreve, curte, compartilha, faz toda aquela função. Entendeu? E aí, por isso eu também não conheço. Então a indicação já é pra mim. Olha aí. Já é. Cara, brigadão. Obrigado a você, Daniel. Valeu o desporto do teu tempo. Não vou agradecer muito que você fez acordar às 5 horas da manhã. Não, não, não. Vai ter um pouquinho de ódio aqui em relação a você aqui pra sempre. Brincadeira, cara. Brigadão. Vamos mudar a rotina. Vamos mudar a rotina. Eu vou conhecer a tua academia. Todo dia 5 horas da manhã, 6 horas eu já tô lá abrindo a academia, pertinho de você. Não vem nessa. Pra te atender. Tu vem com essa. E eu chego... Vai aparecer às 10? Eu chego 5 e 40 lá. E aí os alunos vão descobrindo, cara, os caras vão chegando pra não deixar ninguém na porta. Já chega 5 e 40. Daí os caras vão descobrindo, vão chegando 5 e meia. Eu falo, pô, cara, eu não vou brigar com vocês. Daqui a pouco eu tô abrindo a academia 6 horas. Se você conseguisse me convencer todo dia 5 e meia da manhã, 6 horas da manhã pra tua academia, em 3 dias você falava, vem às 10. Porque eu ia ser tão insuportável, tão reclamão, ia achar tudo chato. Você ia falar, não, cara, Mas a gente tem que romper essa barreira dos 3 dias. Dizem que pra gente criar um hábito tem que ser 15 dias. A fio. Então vamos pegar 15 dias a fio aí. Vamos não. Vamos não. Pra virar o hábito, pra virar o hábito, depois vai embora. Depois vai que vai. Quem sabe você me convença numa outra oportunidade. Valeu, cara, valeu.